Simpatia para proteção. Se você está estagnada por causa de energias como inveja ou ciúmes, a simpatia da vela quebrada em sete partes vai te ajudar a se livrar de toda a negatividade que está te cercando. Para fazê-la você vai precisar de uma vela branca, um copo de vidro. Como fazer? Primeiramente, você vai pegar a vela e passá-la no seu corpo, fazendo uma oração para que toda a negatividade que te impede de prosperar no amor, nas questões financeiras e na saúde, seja mandada embora. Em seguida, pegue a vela e comece a quebrá-la, sem comprometer o pavio. A cada pedaço que você quebrar, repita a frase Eu mando toda a energia negativa embora e minha vida voltará a ser harmoniosa. Depois que a vela estiver quebrada em sete pedaços sem descolar do pavio, vá para fora da sua casa, coloque a vela no copo para sustentação e acenda, para que todas as vibrações que estão te prejudicando sejam mandadas de volta. Por fim, jogue os restos da vela no lixo. E então você pode lavar o copo e usá-lo normalmente depois. E aí E aí Obrigado.